Meu Amor Foi muito bom você chegar aqui agora Meu Amor Sinceramente eu já estava indo embora Meu bem, meu coração já não suporta esta saudade Eu tenho tanto amor dentro de mim para lindar Meu amor Foi tão cruel a tua ausência em minha vida Veja bem Como os meus olhos estão vermelhos de chorar Sem você As minhas noites são amargas e compridas Graças a Deus você voltou pra toda vida Meu coração tem tanto amor para me dar Música Meu amor Foi tão cruel a tua ausência em minha vida Veja bem Veja bem Para lindar Música 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 Música